Só sou mais um na mesma inquietação Pensar em Deus tá muito além de mim Como explicar aquele que criou Se o meu limite é uma imensidão Perto e longe Vivo a tensão De não poder O alcançar Mas na palavra Posso escutar E ao pensar nele Não penso Sou Tentar Soprar Um enorme furacão É igual Usar A lógica Comum O Deus O Deus Que os céus Não podem nem Conter No tempo Agiu E a nós Se revelou Perto e longe Longe Vivo a tensão De não poder Alcançar O alcançar O alcançar Mas na palavra Mas na palavra Posso escutar E ao pensar nele Não penso só E aí, gostou do vídeo? Dá um like! Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal Eu fui convocar você Resposta à voz de Deus Não vem da vontade de existir Não vai existir Sem obedecer